Ei, não tá aqui dentro, e aí? Onde será que tá o outro? Ele fica aqui, essa partinha, não sei o seu nome, não, parque infantil, parque infantil, parque infantil, esquece tudo, esquece tudo A gente já, o negócio é pegar as coisas aqui e já liberar essa parte toda, cadê? Aqui, a gente já vai liberar isso aqui Filha da mãe, tá marcando o caixão Dá pra passar por aqui? Dá Nossa, ele pulou mesmo, meu negócio Ah, ele me viu Perlou, gente Vamos sair daqui agora Ah, não, 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 tá Tá fechado, tá fechado Que bom, né, ainda bem que ele não vem pra cá Eu acho que ele não vem, né, aí eu saio e ele tá lá Não é que ele veio mesmo?